Por volta das 6 horas da manhã, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam esta colisão entre as ruas Pedro Ramires de Melo e Clarice Serqueira, no centro de Pato Branco. Duas pessoas sofreram ferimentos e foram encaminhadas à UPA da cidade. Um dos veículos envolvidos parou em cima do muro de uma residência. Os dois carros ficaram bem avariados.